E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Nubank, hein? Dessa vez não consegui pagar o total da fatura, hein? E agora? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos entrar aqui no aplicativo da Nubank. Vamos rodar para o lado. Então nós estamos no meio, deixa eu mostrar aqui para vocês. Estamos no mês de outubro, 30 de outubro, ok? Vamos entrar em outubro. O valor da minha fatura de outubro era de R$ 1.336,23. O total recebido que lá no Bank foi R$ 1.019,00, né? Então vamos ver no mês de novembro quanto que ficou para trás. Gasto de mês de novembro R$ 769,00, né? O valor em aberto, que foi de outubro, ficou R$ 317,23,00, né? Então nós vamos quitar essa dívida aos poucos, né? E vamos ver o valor que eu vou estar pagando de juros do atraso, beleza? Dessa vez eu vou emitir um boleto de R$ 100,00. Continua. Tirar o boleto. Alterar o valor. R$ 100,00. Tirar o boleto. Viajar por e-mail. Então, pessoal, esse é o boleto de R$ 100,00 que eu vou estar pagando dos R$ 300,00 que eu estou devendo. Eu vou mostrar até o final, eu emitindo os boletos e quanto que eu vou pagar de juros desse atraso. Então, pessoal, vamos continuar a nossa peregrinação e pagar o atrasado do... Tá no Bank, hein? Vamos ver quanto que falta ainda para pagar, né? Vamos entrar na fatura atual. Ok, pessoal. Lembra que estava R$ 317,00? Pagamos R$ 100,00 da última, né? Então, dessa vez agora nós vamos pagar R$ 110,00, né? Vamos abater a nossa dívida que ficou atrasada do mês passado, beleza? E ela fica marcada aqui em novembro, né? O restante que ficou faltando de outuro, beleza? Então, vamos gerar o boleto aqui. Outro valor. Alterar o valor, né? R$ 110,00. Gerar o boleto. Enviar por e-mail. Ok? É, pessoal, vamos continuar a nossa peregrinação pagando o atrasado do boleto da Nubek, beleza? Então, pessoal, agora vamos ver a última parcela que ficou, né? Atrasado do valorzinho aberto. Então, ficou o valor de R$ 107,00 e R$ 23,00, né? Vamos gerar o boleto. Antes disso, eu vou mostrar o dia que é hoje. Opa! O dia é dia. Primeiro de novembro, hein? Último valor em aberto que ficou do mês de outubro, né? Gerar o boleto. Continuar. Agora ele dá para R$ 108,00. Ok? Gerar o boleto. Viver por e-mail. Ok. É, agora é só guardar pra gente ver quanto que ficou de juros pra pagar desse valor que ficou em aberto. Beleza? É, tem que fingir igual o grande dia, hein? A fatura do mês de novembro já fechou, né? Então, a gente pode saber os juros que ficou do atrasado no mês de outubro. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ir pra esquerda. Fatura fechada. Então, vamos ver aqui, né, pessoal? IOF de rotativo R$ 1,99. Juros de rotativo R$ 2,83. Então, ficou no total de R$ 4,82 de taxa pra estar pagando do atraso de outubro. Beleza? Então, pessoal, os juros não ficam altos pra mim porque eu não deixei muito tempo a dívida em aberto. Beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui. Eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Tchau, 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 tchau.